Depois de ser aprovado no CP100 e ter ajudado aí centenas de engenheiros a fazer o mesmo, eu identifiquei alguns padrões que eu mesmo fiz, como também eu percebi que esses mesmos engenheiros aprovados também fizeram. E nesse vídeo aqui eu vou te falar o que você precisa fazer para ser aprovado no concurso da Marinha, começando do absoluto zero e chegando até o dia que você está vestindo a farda branca. Fala galera, eu sou o Will do Concurseiro 01 e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o concurso da Marinha e como você pode ser aprovado. Se você não conhece o nosso canal voltado à preparação para concursos de engenharia, se inscreve aqui embaixo no botãozinho e também ativa notificações para ser avisado de mais vídeos como esse. Se você não sabe, além de vídeos como dicas de estudo, cronograma, a gente tem aulas ao vivo aqui também, só que você precisa estar ao vivo. Então, ativa o sininho para não perder essas aulas aí, tanto para concurso da Marinha, do Exército Aeronáutica, como também para concursos como o da Petrobras. E ainda, para te ajudar ainda mais, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição desse vídeo, o material para você baixar as provas anteriores, alguns resumos para já dar esse pontapé inicial na sua preparação para o concurso do CP100 da Marinha do Brasil. Mas vamos lá, quando eu descobri o concurso do CP100, tinha acabado de sair o edital. Então, a gente tem mais ou menos o mesmo tempo que eu tinha quando eu comecei a estudar para esse concurso. Naquela época, a gente não tinha todo o material que nós temos hoje. Então, eu resolvi analisar todas as provas anteriores, montar um cronograma de estudos e ver, de fato, quais eram os conteúdos que a Marinha abordava nas provas anteriores. Com base nisso, eu direcionei os meus estudos. E com menos aí de 90 dias, eu consegui me preparar, resolver o máximo de exercício que eu conseguia e também focar na teoria que, de fato, a Marinha cobrava. E agora, eu vou trazer para você essa metodologia que foi comprovada tanto por mim, como também por outros aprovados que estão hoje na Marinha do Brasil. Então, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer agora, se você quer ser aprovado no concurso da Marinha, é analisar as provas anteriores. É ali que está a chave da questão. A banca, ela já tem uma metodologia que ela gosta de abordar. Alguns conteúdos são sempre cobrados pela banca da Marinha e você precisa analisar quais são esses conteúdos. E para isso, você precisa pegar as provas anteriores, fazer essa análise, não somente resolver nesse momento, mas sim analisar quais são esses conteúdos que caem em todo o concurso. E como eu falei, aqui embaixo, eu já deixei as provas anteriores para facilitar o seu trabalho, para você baixar e analisar todas elas. Depois de avaliar esses conteúdos, você precisa, de fato, agora, montar o seu cronograma baseado nesses conteúdos. Então, antes da gente ver a teoria, você precisa também organizar a sua rotina, saber quais serão os momentos que você vai estudar e que nessa hora você não vai fazer absolutamente nada, além de olhar para a tela do computador ou para o papel e, de fato, estudar o concurso. Já aloca na sua rotina, já determina quais serão as horas que você pretende estudar em cada dia da semana, porque a gente sabe que a semana, às vezes, ela varia. Tem gente que tem algum compromisso na segunda, na terça, na quarta, na quinta e o nosso sábado e domingo normalmente é mais livre. Então, você já vai saber quantas horas você vai estudar ao longo da semana. E isso, você vai ter suas horas de estudo, você já tem os conteúdos a serem cobrados, agora você vai juntar os dois. É aí que vai sair o seu cronograma de estudos com base nas horas que você vai estudar em cada um dos dias que você vai ticar o evento, vai lá dar um check quando você completar e, se você não completar, você joga essa hora excedente para o dia seguinte até o momento de zerar e ter um déficit positivo, ou seja, estudando mais do que o necessário e previsto no seu cronograma. E nesse cronograma, você vai ter também os conteúdos que você precisa focar. Como você fez uma análise prévia da prova, agora você tem também os conteúdos que você precisa dedicar mais horas de estudo, resolver mais exercícios para chegar bem preparado na hora da prova. Tendo montado aí o seu cronograma, você precisa entender o que funciona para você. Nem todo mundo gosta de estudar por videoaulas, como é o meu caso. Nem todo mundo gosta de sentar na frente do computador e ler PDF. Nem todo mundo, às vezes, gosta de ir direto para o exercício sem ver a teoria com calma e entender por que aquilo acontece. Nesse momento que você vai ver também quais metodologias funcionam para você. Se você é a pessoa do PDF, se você é a pessoa da videoaula, se você é a pessoa que gosta de focar mais em exercício. Eu gosto muito de exercício. Então eu ia para a teoria no início, entendia como ela funcionava, mas eu focava muito mais em exercício. Mas é importante você entender que tem gente que gosta de entender a dedução da fórmula, porque isso vai fazer sentido para ela quando ela estiver resolvendo a prova. Então é bom, nesse momento, você saber quais metodologias, quais ferramentas de estudo funcionam para você. E como eu já mencionei, já dei um spoiler, o quarto passo, que talvez para mim é um dos mais importantes, é resolver muito, mas muito exercício. Porque os exercícios vão pôr na prática tudo o que você estudou. E é por isso que você precisa resolver aí uma quantidade massiva de exercícios. E tem um outro ponto que eu adicionaria também. Se você conseguir resolver simulados que simulem de fato a prova, é aí que você vai perceber que a estratégia de estudo está indo para o caminho certo ou não. Porque com o simulado você consegue mensurar o seu desempenho, você consegue, obviamente, estudar, revisar os conteúdos, porque são conteúdos, às vezes, que você estudou no passado e também definir a sua estratégia de prova. Então faça o simulado também com base no tempo de prova que você tem. Quando chega no dia da prova, você saiba já quanto tempo tem para resolver cada questão, quanto tempo você tem para fazer metade da prova e como você vai abordar aquelas questões difíceis. Então é importante, de fato, simular a prova através do simulado. E por fim, revise sempre. Na hora da prova, não vai valer quantas matérias você estudou, mas sim quantas delas você se lembra na prática. E é por isso que as revisões são importantes para que você revisite as matérias que você estudou no passado e agora você vai estar revendo essa matéria, a matéria que você já estudou, passo a passo ele já foi feito, agora você vai aprender de maneira muito mais acelerada. E é importante que você revisite essas matérias para não esquecer e chegar bem na prova com tudo aquilo que de fato você estudou dentro da caixola. Então esse é o passo a passo para você começar do zero a sua preparação agora para o concurso da Marinha e chegar lá no dia da prova pronto para ser aprovado. E se você quer chegar pronto para ser aprovado no concurso da Marinha, eu vou te falar que você precisa estar acompanhado com quem aprovou 9 dos últimos 10 engenheiros que ingressaram nos últimos concursos da Marinha do Brasil. Mais de 180 engenheiros passaram aqui pelo concurseiro 01 e hoje estão lá vestindo a farda branca da Marinha do Brasil. E se você quer ser um deles, conheça o nosso preparatório aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo. Nos vemos em breve. Valeu, até mais!